O amor é um falso brilhante No dedo da debutante O amor é um disparate Na mala do mascate Macacos tocam tambor O amor é um mascarado A patada da fera na cara do domador O amor sempre foi o causador Da queda da trapezista Pelo motociclista do globo da morte O amor é de morte Faz a rodaliz catear fogo as vestes E o dominó beber água a raiz O amor é demais O amor é demais O amor é de amor Diante da hora fatal O amor me dará forças Pro grito de carnaval Pro canto do cisne Pra gargaleada final Pro canto do cisne Quartaliz catear fogo as vestes Pro canto do cisne Pro canto do cisne Pro canto do cisne Pro canto do cisne Música Quando ele nasceu, foi no sufoco Tinha uma vaca, um burro e um louco Que recebeu seu set Quando ele nasceu, foi de teimoso Com a mãe, a babar do tinhoso Chuvia canivete Quando ele nasceu, foi de teimoso Com a mãe, a babar do tinhoso Chuvia canivete Quando ele nasceu, nasceu de birra Pau em ver de incenso e mirra Cordão cortado com gilete Quando ele nasceu, sacaram um berro Beteram faca, ergueram um ferro Exu falou, ninguém se mete E quando ele nasceu, tomaram cana Um partideiro puxou, sambou, chuvalou Esse promete E quando ele nasceu, tomaram cana Um partideiro puxou, sambou, chuvalou Esse promete Batendo pelas tabelas Meu jogo é elas, por elas Não quero e nem dou partido Numa jogada infeliz Resvala o tempo vivido Que nem um taco sem X E em cada bola tentada Existe além da tacada A fama do jogador No lance alguém se suicida E a marca de uma ferida Não sai com apagador A partida está fechada A aposta deu em nada E o que fazer desse cansaço Carregar nossa cruz Feito menino pelos Cair na sarjeta Cair na sarjeta Cair na sarjeta Cair na sarjeta Que nem malagueta Ou virar bagaço Igual baganaço Carregar nossa cruz Cair na sarjeta 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 Obrigado.